E o quadro Na Sua Casa desse sábado vai contar a história da família de Domênico, na comunidade de São Paulo, em Francisco Beltrão. Uma história muito especial, que assim como outras, família vem de outros estados e se encontra aqui em Francisco Beltrão, está há mais de 50 anos com a família toda aqui constituída. Nós vamos contar essa história muito bacana, muito especial, neste final de semana no quadro Na Sua Casa.